Boa! Boa! Diego! 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 Estou! Estou! Escusa! Ninguém aqui! Nen sumo, qua! Nen sumo! De lá! Escusa, meu irmão! Não, não, tranquilo! Tá bem? Nen sumo, qua! Nen sumo! Nen sumo, qua! Nen sumo, qua! Nen sumo! Nen sumo! Diego! Ok? Nen sumo! Nen sumo! Nen sumo! Vai Diego! Bravo! Stai chiuso, stai chiuso, stai chiuso, 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 bravissimo! Lavora con le mani ai piedi, 4x4, ricorda! Bravo, bravo! Camina! Camina! Tranquilo! Stai rilassando, non ti preoccupare! Braccio destro sotto la gamba! Braccio destro sotto la gamba! Lico! Sotto, 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 sotto! Vai, vai, vai! Passa la montata! Prendi la montata! Schiaccia! Dico, schiaccia! Dino la guardia! Tiago! No, dentro! In mezzo alle gambe! Dentro! Esatto! Vai! Continua a lavorare in questo modo, Dico! Non ti preoccupare! Stai tranquillo e non ti preoccupare! Bravo, bravo! Non aprire la guardia e continua ad adottare! Vai tranquillo! Stacca! Diego! Tranquillo, Nico! Raspazio, Nicola! Vai, Nicola, pure avanti! Vai, Nicola, pure avanti! Raspazio! Vai, Nicola, pure avanti! Raspazio! Francia, guardia! Tanto, guardia! ATERSO! Tanto, guardia! Ancora due minuti e mezzo, Dico! Vai, che qui! Infila dentro il braccio! No, tra! Stai facendo, Dico! Diego! Vai, vai! Passa, Diego! Vai, vai! Passa! Guardia! Ok! Vai montato! Vai, vai! Vai! Passa! Passa! Mas, como está acertado? Como está acertado? Bravo! Nicola, corre da guardia! Nicola, você vai raspar! Nicola, você vai raspar! Nicola, você vai raspar! Vai! Vai, Nicola, vai! Bravo! Raspa, Nicola, porque está dentro de dois punos! Vai, Diego! Vai, Diego! Vai, Diego! Vai, Diego! Vai, Diego! Vai, Diego! Continua como está fazendo, Diego! Diego! Vai, Diego! Continua a fazer o que está fazendo, Nicola! Deve dar para o respaldo! Vai, Diego! Vai, Diego! Nicola, vai! Deve usar todas e due le mani, Nicola! Nicola, vira lo spazio, Nicola! Raspa! Spingi alla testa! Vai, vai, vai! Nicola, deve usar pure le mani, Nicola! Deve usar solo o mesmo! Vai, Diego! Dizia algo em mezzo ao mesmo... E spingi... Se é tudo, Diego! Bravo! Vai, Diego! Vai! Ficou! E então, meuas, Andreas Pagano, Meti os meus braços no meio dos braços, no meio dos braços, e mais dentro, e bem, espinci! Controla o girouco o que não é passado, vai! Continua ancora, outra volta, próxima vez, você coloca o Ráspado, usa a mão, pata a cabeça! Amontando da terra, Ráspado! Vai, Nicola, vai! Brasco, vai, vai! Tá, amigo, dá-ci a bela a botta d'alta, vai! Lavora pure con i canci dentro! Lavora pure con i canci dentro se é algo... Eh, Mundo, o saluta! Bravo! Bravo, Diego!